oi oi meus amores sejam bem-vindos à cozinha rápida e fácil a nossa receita de hoje é um delicioso bolo de chocolate com uma cobertura econômica que é de dar água na boca espia isso aqui é um bolo feito totalmente à mão eu vou te passar os ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo você vai precisar de uma xícara de leite morno 3 ovos 4 colheres de sopa de manteiga 2 xícaras de açúcar 1 xícara de chocolate em pó 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento para bolo lembrando que a nossa xícara medida é de 240 ml você deve começar amornando o leite enquanto isso coloque numa tigela os três ovos inteiros as duas xícaras de açúcar e as quatro colheres de sopa de manteiga que podem ser substituídas por margarina aqui gente eu percebi que terminou a minha manteiga em temperatura ambiente então coloquei mais duas colheres de sopa no microondas 30 minutos para amornar e poder misturar com a mão caso estejam fazendo na batedeira podem colocar a manteiga gelada quando essa mistura estiver bem homogênea é hora de adicionar o chocolate em pó caso você não tenha poderá adicionar achocolatado o leite morno deve ser adicionado aos poucos mexendo sempre quando essa mistura estiver bem homogênea adicione duas xícaras de farinha de trigo peneiradas esse é um passo muito importante pois é ele quem vai garantir a fofura do seu bolo misture a farinha levemente e em seguida adicione o fermento é uma colher de sopa de fermento químico que deverá ser misturado bem levemente para que não perca a sua força coloque numa forma untada com óleo a minha forma que tem 30 cm de diâmetro por 4 de altura e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos enquanto isso prepare a cobertura coloque numa panela 250 ml de leite uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 5 colheres de sopa de chocolate em pó ou se utilizar achocolatado coloque 7 colheres adicione 3 colheres de sopa de açúcar e leve ao fogo até engrossar pode deixar no fogo alto ela vai subir um pouco tem que ser numa panela alta tá gente misture de vez em quando não precisa ficar o tempo todo mexendo ela é uma cobertura demorada vocês podem ver aqui que ela vai demorar em torno de 15 a 20 minutos vai dar a impressão que não vai dar certo ela demora adquirir o ponto mas fica uma delícia e o bom é que não leva creme de leite e nem leite condensado quando ela chegar no ponto assim cremoso é só despejar no bolo previamente furado com palito para que essa cobertura penetre na massa e fique ainda mais delicioso eu espero muito que tenha gostado da dica de hoje se fizer me marca lá no instagram arroba cozinha rápida e fácil e agora eu vou te mostrar a textura dessa massa olha o que que é isso aqui gente e eu tô partindo ele quente fica maravilhoso né beijos e até o próximo vídeo E aí e aí e aí e aí e aí